E nesta época do ano em que está tudo chegando ao fim, aumenta o índice de estresse e ansiedade na população. No trânsito, então, nem se fala. Fim de ano, misto de sentimentos, além do cansaço por todo um ano de trabalho e estresse dos preparativos das festas, ainda tem a euforia ou descontentamento por não ter conquistado tudo o que planejamos no período que se encerra. O que eu posso fazer nesse mês? O que eu posso fazer nessa semana? Então você vai aos poucos cumprindo os seus objetivos. Os casos mais graves levam até tomar medicação. De acordo com a psicóloga, uma das alternativas é não criar expectativas que sejam difíceis de ser alcançadas. Porque com isso, a frustração virá também em proporções maiores. Porque às vezes você coloca expectativas muito longe daquilo que você pode realizar. Aí você entra na ansiedade porque você não está conseguindo, aí vem o sentimento de fracasso. Então é preciso estar olhando o que eu posso fazer, quais são as minhas possibilidades. Imagina então para os taxistas que passam a maior parte do tempo no lugar mais estressante da cidade. O trânsito e o fim do ano, o trabalho é redobrado. É gente saindo e chegando na cidade. Mas o senhor Giroto sabe muito bem como lidar com isso tudo para não chegar no fim do ano estressado. Manter a carma, porque é fim de ano, a cidade fica cheia de carro, aumenta a população na rodoviária. Então tem que ter muita atenção, muito cuidado, porque a cidade fica violenta. Fica o trânsito e também a gente não pode querer puxar 24 horas que o corpo não aguenta.